Galera, realmente não dá pra acreditar que a gente tá no meio do mês de janeiro. Hoje não é 15? Hoje é dia 10 ou 11. Ah é? Ih, eu tô por fora. Mas olha como é que eu tô. Tá fazendo 60 graus. Tô de camiseta. Isso realmente é. Quase no meio do mês de janeiro. Era pra estar não sei quantos graus, abaixo de zero, né amor? É. Mesmo já faz ter neve. Era pra ter nevado muito, não nevou até hoje. É. Nada. Mas chega a dar até medo, sabia? Ai, ai, ai. Olha como é que tá o dia. Agora é o que? 3 e meia da tarde? Quase 4 horas? Não, agora já é 4 e 10. 4 e 10. A gente comprou comida no Olive Garden pelo... Perdeu, mano. Ó. Pelo... Pelo que? Pela internet, né amor? Sim, a gente... Agora você tinha cupom, desconto, não sei o que. É a mulher dos cupons. E a gente vai lá pegar e almoçar. Então vamos nessa. Vamos lá pegar e almoçar. E aí Tchau, tchau 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 E o bom do inverno É isso aqui, ó Frentista E onde é esse? Você não tem que sair, se bem que agora tá quente Tchau Tchau Uhum Uhum Ah, pode pular um pouco de pach, por favor, regular Deixar o vidro, que começou a esfriar Deixa eu ver Vai dar pra... Tranquilo Um sessenta e sete Um sessenta e sete Um to nove, né? Nossa, filma ali o preço do resultado Um Olha ali, ó Se é sem seno cash, fica quanto? Um sete e nove Um sete e cinco, desculpa Tava um quarto abaixo do meio do tanque Tava três quartos de gasolina aqui no carro Deu um tanque mais um pouco Quinze dólares Deu nove galões já Esse carro aqui cabe bastante gasolina Cabe quanto? Dez galões já foi Nossa, já tá indo pra onze galões Eu não achei que ia ter esse tudo Só que é, amor Doze galões já foi 13 galões 22 dólares 22 dólares 23 para ele 23 23 23 23 24 24 24 25 26 É isso galera Beijo em vocês No próximo vídeo